Acompanhado comigo, tem acompanhado conosco todas as transmissões desta Copa do Brasil A presença da imagem bonita da rede da Copa Quando apita o árbitro A desportiva Que jogada linda, 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 linda Apitou o Cruzeiro, bateu Confusão armada, olha a confusão armada Dentou ali o Alex Santoro Andrade, Andrade Washington Que enfiada sensacional de bola Pintou a desportiva Olha lá, pintou o goleiro Donato Levantou bonito, Nivaldo na trave Na trave Ele vai para o lance individual Na finta do Luiz Fernando A falta violenta do Donato Chamou para o jogo, grande bola Para o boiadeiro A chance é para o Cruzeiro O Clayson vai marcar Gol Do Cruzeiro Bonito Bonito o Clayson Bate E aí Obrigado.